Foi igual a chuva Meu coração Entrou pelas veias e charcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi amor, vendaval e paixão Você foi amor, vendaval e paixão Que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Oh 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente se ama, 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 Tema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Que está em você Que está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para que se esconder Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Amigo locutor, eu peço por favor Alguém no rock, essa música bela Que eu fiz pra ela, do jeitinho dela Amigo da TV, eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela, que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que o cantor Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção, vai dizer Pra ela voltar de novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar de novo pra mim Amigo locutor, eu peço por favor Alguém no rock, essa música bela Que eu fiz pra ela, do jeitinho dela Amigo da TV, eu conto com você Aquela vez Aquela vez os meus olhos na terra Aquela vez os meus olhos na terra Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer Pra ela voltar de novo pra mim Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Do amor e do estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Fá com Deus Desfie minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendia Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embarte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos e nos beijar agora Eu não me sei se te amo e não te amo Eu não te amo e não te amo e não te amo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a sorrida achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no ar Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer A gente não foi feliz como devia ser A gente não foi feliz como devia ser A gente não teve culpa A gente não teve culpa Sem a sorrida A gente não foi feliz como devia ser A gente não foi feliz como devia ser A gente não foi feliz como devia ser Amores são coisas da vida